A Câmara Municipal aprovou na sessão de quarta-feira a requerimento de autoria do vereador Laurindo Censa, que sugere às instituições de ensino superior de Pato Branco a instalação de um curso de engenharia de trânsito. O documento destaca que a área de trabalho focaliza para uma expansão no país, principalmente pelas exigências do Código de Trânsito Brasileiro, impostas aos municípios, em relação aos projetos de sinalização viária, a operação do tráfego urbano, à gestão de planejamento dos transportes públicos e passageiros, que visa a sua integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Segundo o vereador, existe carência de profissionais do mercado de trabalho, o que, a seu ver, justifica-se a instalação do curso voltado a esse segmento. Às vezes ouvimos o prefeito municipal que ele está à procura de um engenheiro de trânsito que realmente conheça o trânsito de nossa cidade ou da região, e não há como encontrar na região, e também em Curitiba, não existe. Então, como o trânsito de hoje, um aumento de automóveis, de caminhões, está aumentando consideravelmente, que está causando muitos problemas aos nossos municípios, às nossas cidades, principalmente as maiores, eu acredito que está na hora das nossas faculdades, pensar em instalar um curso que atenda a essas necessidades, porque não será só Pato Branco que vai precisar, será todos os outros municípios da região, inclusive do Estado e do Brasil. Aprovado na sessão, a indicação do vereador Rafael Cantu, que sugere ao Executivo, ao departamento competente, que proceda à reserva de um terreno do município, nas proximidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco, destinado à construção da moradia estudantil universitária. Cantu registrou na sessão o aniversário do partido, 92 anos, completados no dia 25 de março. Aniversário que os militantes do partido têm o maior orgulho, afirmou o vereador, quando recordou a trajetória da agremissão partidária, a sua contribuição com o processo democrático e de inclusão social. A nossa luta se pauta em relação a isso. Um partido que respeita a população, que respeita as minorias e que tem na juventude a sua força motriz das grandes transformações. O partido B, 92 anos, quero aqui declarar o meu orgulho de pertencer a tão nobre partido que existe em nosso país.